Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 2.397 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se fosse eu fazendo essa divisão aqui, na hora de uma prova, eu faria com cálculo mental. Eu pensaria assim, 2.000 dividido por 2 é apenas 1.000, mais 300 dividido por 2 é 150, mais ainda 90 dividido por 2 é 45, mais ainda 7 dividido por 2 é 3,5. Pronto! Aí é só fazer uma adição. 1.000 mais 150, 1.150 mais 45, 1.195 mais 3,5, 1.198,5. Então, este é o quociente exato da divisão. 1.198,5. Como eu fiz a divisão praticamente com cálculo mental, não custa nada fazer uma multiplicação para conferir que o resultado realmente está correto. 1.198,5 é só você multiplicar por 2. Vamos fazer juntos. 2 vezes 5 é 10, fica 0, vai 1. 2 vezes 8 é 16, mais 1, 17, fica 7, vai 1. 2 vezes 9 agora é 18, mais 1, 19, fica 9, vai 1. 2 vezes 1 é 2, com mais 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. Aí, como tem uma casa decimal aqui, eu conto uma casa decimal aqui e coloco a vírgula. 2.397. Então, a resposta realmente é essa. A metade de 2.397 é 1.198,5. Mas, eu acho que você quer ver a gente fazer aqui com o uso do algoritmo. Então, vamos lá. Bom, começo olhando aqui para o 2. Como eu tenho 2 aqui, já posso começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 2 sem passar? É claro que é o 1, né? 1 vezes 2 é 2. Pode dar igual, só não pode passar. Então, eu coloco 2 aqui. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí. Qual é o número? Que vezes 2 dá pertinho de 3 sem passar? Mais uma vez, é o número 1, né? 1 vezes 2 é 2. Eu coloco aqui e faço uma subtração. 3 menos 2 é 1. Veja que 2 vezes 2 é 4, que já passa de 3. Então, não poderia ser 2 aqui, né? Bom, depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 9 aí, formou-se 19. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que o número procurado é o 9. 9 vezes 2 é 18. Então, eu escrevo 9 aqui. 9 vezes 2 é 18. Aqui está. Faço uma subtração. 19 menos 18 é 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí, formando-se agora o número 17. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 17 sem passar? Veja que vai ser o 8. 8 vezes 2 é 16. Então, eu escrevo 8 no quociente. 8 vezes 2 é 16. Aqui está. 17 menos 16 é 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 1.198 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 1.198 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 2.397 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 1.198 livros e haverá uma sobra de 1 livro que não pode ser dividido igualmente entre duas escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, como o resto foi 1, como ele foi diferente de zero, dizemos que 2.397 não é divisível por 2. Ou de forma equivalente, dizemos que 2.397 não é um múltiplo de 2. Para continuar com a divisão, obtendo agora um quociente decimal, você coloca a vírgula. Como não temos algarismo invisível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar? Como pode dar igual, só não pode passar, o número procurado é o 5. Eu escrevo 5 no quociente, 5 vezes 2 é igual a 10, aqui está, aí eu faço uma subtração. 10 menos 10 é zero. Como não temos algarismo invisível para baixar, como não sobrou nada, acabou. O quociente exato dessa divisão é 1.198,5, como eu suspeitei desde o princípio. Por exemplo, se você quiser dividir 2.397 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 1.198 reais e 50 centavos, porque você pode colocar um zero ao final de um número decimal sem problema. Para aulas particulares, que é um serviço pago aqui em Fortaleza, o meu telefone é 9-87-26-5376. Então, se você quiser contratar aulas particulares comigo, o professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, o telefone é esse. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho